Padre Demetrio, podemos pedir intercessão de quem já morreu, mas que não é reconhecido como santo ou santa, de alguém próximo que conhecemos e sabemos que trilhou um caminho de santidade, e pedir a intercessão destes aqui na terra? A igreja, no que ela estabelece hoje como itinerário no processo de canonização de uma pessoa, responde que sim, porque um dos critérios para que se abra a investigação acerca da possibilidade de canonizar um possível candidato à santidade, a expressão um pouco pobre, teologicamente falando, mas não é incorreta, então um dos passos para que se comece, se abra um processo de investigação sobre a santidade de uma pessoa justamente se existe, em primeiro lugar, uma fama de santidade daquela pessoa, e se já há em torno a ela alguma devoção privada, nunca pública. Então se você percebe que as pessoas, e isso seria algo lícito, começam a recorrer, acreditando que aquela pessoa possivelmente esteja no céu, a intercessão dela, e difunde isso de modo privado, sempre com uma igreja, está fazendo algo lícito, está fazendo algo lícito, inclusive que colabora muito, difundindo a devoção reta de uma determinada pessoa com fama de santidade, a seguir com esse processo de canonização, para a gente ter futuramente, se for da vontade de Deus, um novo santo reconhecido como tal pela igreja católica. Então, resumindo, não seria errado fazê-lo, desde que seja de forma privada, cada um em nome próprio com a igreja.